A ativista ambiental Greta Thunberg foi multada e detida, mais uma vez, durante protestos contra combustíveis fósseis no porto de Malmo, sul da Suécia, o país natal dela. Greta Thunberg e um grupo de ativistas sentaram no asfalto, na entrada do terminal de petróleo do porto de Malmo, na tentativa de bloquear o transporte de combustíveis. Eles foram retirados pelos policiais. Horas antes, Greta era condenada num tribunal da cidade a pagar uma multa equivalente a R$ 1.200 por desobedecer as ordens dos oficiais no mesmo lugar no dia 19 de junho. Na saída, a ativista sueca disse que lamenta que a lei seja contra quem defende a preservação do planeta e que isso não vai intimidá-la. Greta Thunberg tem hoje 20 anos. Ela começou o ativismo ambiental aos 16, protestando às sextas-feiras em frente ao Parlamento, na capital Estocolmo. O ineditismo e a persistência da jovem viraram notícia no mundo todo e ela se tornou voz e referência do ativismo ambiental, levando multidões de adolescentes a protestarem contra as mudanças climáticas. Um estudo das ondas de calor mais recente levou cientistas do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Holanda a afirmarem que não há dúvidas de que a ação do homem induziu o planeta ao superaquecimento e que o grande vilão são os combustíveis fósseis. Os pesquisadores alertaram que nem a natureza nem o ser humano têm saúde para suportar temperaturas extremas. Como exemplo, citaram a morte de mais de 60 mil pessoas na Europa no verão de 2022. Os incêndios agora na Grécia também são recordes. Nas últimas duas semanas, surgiram em média 50 novos focos por dia, deixando a situação fora de controle.